Há um tempo atrás eu postei um vídeo onde eu só podia eliminar skins que eu sabia o nome Infelizmente eu fracassei miseravelmente Na última skin eu errei o nome dela Falei mamute glacial sendo que era guerreira glacial Então eu acabei errando, então meio que eu perdi aquele desafio Só que muita, muita gente me pediu pra me fazer outro desafio parecido com aquele Só que dessa vez eu só vou poder eliminar skins que eu tenho no meu inventário A parte boa desse desafio é porque eu compro muita skin Eu tenho que precisar mais de 400 skins na minha conta Então como eu tenho muita skin vai ser mais fácil Porque a maioria das skins padrões assim eu tenho E obviamente todas as skins foram compradas usando o código CASTOR Então vai lá na sua loja de itens, apoie o criador E coloca lá o código CASTOR, KSTUR Clica em aceitar e muito obrigado a todo mundo que tá apoiando Dessa vez é eu mesmo quem estou pedindo Agora sim que você clicou no like, se inscreveu no canal e ativou o sininho Bora pro vídeo Tá, eu não posso encontrar com esse rapaz na partida Definitivamente, eu não tenho essa skin, irmão Nem sei se eu tenho essa Esse desafio vai ser mais difícil do que eu imaginava, irmão E beleza, então Vamos estar descendo aqui em via do varejo Porque dessa vez eu tenho que ganhar essa partida Sério A guerreira glacial tá caindo do lado ali O rastro também tá caindo aqui Eu tenho essas duas skins Então esse eu posso eliminar saindo, ó Se eu tiver alguma arma, né Pelo que parece aqui eu caí e não tenho arma Deixa eu estacionar o carro aqui dentro rapidinho Bora lá, shotgun Beleza, aí outra shotgun aqui Calma que eu precisava de uma R, mano Uma pumpzona aqui maravilhosa Uou, meu Deus do céu, cara Deixa eu pegar esse escopeta aqui azul Na moral, na moral, na moral Deixa em paz Não, granada assim não, velho Não pega não, sai Beleza, você é quem? Louverine E você? Jogador de futebol, eu tenho ela Esse cara, né, mano? Esses caras Olha aqui, olha aqui Ó, ó Pelo menos eu sei que eu posso eliminar ele sem dó Se eu achar Mas o problema é que, tipo assim Se eu conseguir eliminar também, né Mas eu vou eliminar, irmãozinho Vamos na confiança Bora, minha lamida arborizada Você é quem? Esse boneco eu não tenho Beleza, que maravilha Vou até sair daqui de perto, mano Que alguém vai ter que eliminar esse boneco pra mim Mano, vai ter skin que eu vou correr E eu tenho essa skin Vai ter skin que eu vou ruxar E eu não vou ter essa skin Ah, vai ser maravilhoso isso aqui Ai Que susto Ai, ele aqui Esse desafio é um pouco mais difícil do que só apenas jogar Já que eu tenho muito skin Porque, simplesmente Primeiro eu tenho que perguntar, teoricamente E depois atirar Já que, normalmente, quando você vê o inimigo Você já chega atirando Ah, eu tô preocupado aqui Eu não sei onde tem player Eu escutei aqui na esquerda Ah, ele é quem? Ele é quem? Ele é quem? É o Deadpool Valeu? Valeu Deadpool, meu querido Tamo junto Bem, eu acho, né, que era um Deadpool Pelo amor de Deus Fala que era um Deadpool Aliás, rola o chudão aqui, rápido Bora, 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 bora Ah, o inimigo tá aqui lá em cima Meu Deus do céu Calma aí Ele tá ali dentro Quem que ele é? Quem que é você, mano? Ah, eu comprei ela ontem Mentira que eu comprei ela ontem Eu comprei ela ontem, cara Que maravilha Vamos, roda aqui o chudão Daquele jeito mais maravilhoso Que a gente tem pra ficar full vida Bom do veículo é que ele vai me dar um tempinho a mais Até eu conseguir identificar qual Opa Quem que é? Eu tenho ela Eu só demorei pra identificar Pro caso do estilo Meu Deus Calma aí Meu Deus, mano Meu chud acabou Calma aí, chud não Roda o mini chud aqui Bora, bora, bora Rapaz, tá aqui Meu Deus Abre aqui, na moral Por que eu fui picaretar ele, mano? Não vai ser possível que eu não vou conseguir pegar uma win, mano É só uma partida, cara É só uma partida Eu tenho que acertar tudo Mas é só uma partida Deixa eu pegar essa shot Chegando aqui que tá aqui em cima Beleza Calma aí Eu vi uma comando aqui embaixo E a parte boa dessa comando É que eu tenho ela Quem que é você? Eu tenho Eu tenho você Eu escolho você Beleza Meu Deus, que desespero Ele errou? Noventa e três Noventa e três de dano Meu potinard Por que? Noventa e três de dano, cara Cara, voando de glider do meu lado aqui Você é quem? Eu não tenho você Não sei se eu tenho aqui Eu não tô conseguindo ver ninguém, cara Eu só vi uma guerreira glacial ali em cima Ele pegou a shot E eu nem podia eliminar ele Porque eu não tinha a skin dele Uma coisa que eu vou fazer É evitar levar a arma de longa distância Porque assim eu vou ter que me aproximar da pessoa Pra eu saber quem que ela é Assim vai evitar de eu eliminar alguma skin que eu não tenha Mas o negócio vai ser o seguinte Eu troquei de skin pra ver se era a skin que tava dando azar Eu tenho essas convicções, às vezes Às vezes eu tô indo mal É por causa da skin Eu vou trocar e ganho Mas bem, vamos tá caindo um pouco mais afastado aqui Eu não vi ninguém caindo pra cá Então tá tranquilo Mas tem um rapaz que cai ali na frente Só que eu não faço ideia de quem que ele é Por favor, que seja uma skin que eu tenho Calgoss Vem cá, Calgoss Calgoss Foi lá, é eliminado Vou tentar formar o máximo de madeira possível Porque se eu tiver que correr de alguém Eu vou ter que correr Agora que eu tô parando pra pensar Imagina se no final eu encontro alguém Que eu não tenho skin Eu vou ter que tentar jogar essa pessoa Pra dentro da safe Ou, quer dizer, da tempestade Tá, tem um rapaz ali Um arqueiro Eu não sei qual skin que ele é Tem um arco aqui, mano Esse arco aqui pode me ajudar Já que ele dá um pouquinho de zoom Mas não é muito não Acho que não vai adiantar tanta coisa assim não, cara Como eu tava imaginando É uma bruma? Eu não tenho a bruma Ou eu tenho? Não, eu não tenho a bruma Eu não tenho a bruma Tá vazado aqui Eu vou pra safe já Porque a safe tá um pouco longe Mas caraca, eu não tenho a bruma, mano Pauzão Caramba, vi uma pistola muito braba aqui Eu acho que eu vou usar ela Já não basta o desafio de ter que adivinhar skin Nossa, o skin dele é muito bom, cara Eu achei bolinha de impulso E eu tô com o arco mecânico Que felicidade, cara Vamos lá, cria rapidão aqui Bora que agora eu vou caçar os inimigos Até o fim deles Será que vai ter galera pra cá? Não sei, eu acabei de chegar aqui no pináculo Tem rapaz aqui em colheita colossal, mano Cadê você, rapazinho? Ah, mas vocês não vão estar aí dentro, né? Não, esse tá pra cá, esse tá pra cá Cadê? Tá aqui embaixo Você tá aqui embaixo, meu amigo Tá, Defensor Scarlet eu tenho Valeu, eliminado Tá, tá cinzinha Não sei se tá carregando skin Mas pra mim não tá Então cinzinha eu tenho Vai subir pra cá Não sei quem que é aquele É uma caçadora de tesouros Eu vou te buscar, caçadora de tesouros Eu irei te buscar Não se preocupe, minha amiguinha Você tá aqui embaixo Já tomou esse tirinho Ei Errei Ei Errei Caramba, velho Demora pra ser eliminada? Também demora pra acertar tiro, né, Castor? Não tem como muito te defender nessa daqui, irmão Olha o teu cara ali É um Midas É um Midas, é um Midas, é um Midas Eliminado? Cadê teu amigo? Nossa, eu só tava indo, né, cara? Se eu acerto um HS nesse maluco Eu elimino ele Quem que é? Não, quero essa pump primeiro Me dá pump, me dá pump Ai Sai É uma maníaca É uma maníaca Eu tenho a maníaca Ai Tomou aqui a bala, maníaca Sai daqui, irmão Você tinha uma escala lendária Muito obrigado, rapaz Rapaz ali na frente Por favor, que eu consiga ganhar essa partida Eu não quero mais ficar tentando calcular se eu tenho skin ou não Ai, meu Deus Eu acho que eu não tenho Ai, é um Panqueco, pô Eu tenho sim Tomou uma bala aqui Tomou a outra Valeu, Panqueco Tamo junto Tem outra aqui Opa Eu não tenho ela Eu acho que eu não tenho ela Tá, eu não sei se eu tenho ela ou não Deixa em paz na moralzinha Ah, tive uma ideia Eu não vou gastar muita dessas munições aqui, não De arco Porque eu posso usar essas munições pra poder jogar a galera fora da safe Não vou tá meio que eliminando eles, né? Nossa, eu não tenho material, cara Eu não tenho material E eu gastando como se eu tivesse muito Aquilo ali é um Jonesy Bunker Jonesy Bunker Vai lá, Jonesy Bunker Foi eliminado É um Deadpool Ele é um Deadpool Ei, 170 Quer dizer, 130 Tá ruim de conta, hein? Olha o Deadpool Tamo no D.I.G. Outro, irmão Valeu pra ter colado aqui Traz esse lootzão maneiro Aquela menininha azul ali Ela foi eliminada Pelo menos, né? Eu tive que eliminar ela Perder esse desafio Por causa dessa menina, cara Eu ia ficar tão triste Ah, aquela ali eu tenho Bora, 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 bora Beleza Falta o Tchudão aqui Só tem um e mais um Por favor, sejam eliminados pra safe Só pra evitar problema Só pra evitar probleminha Na moral, cara Rapaz, eu achei Vamos lá que eu tenho que saber Se eu tenho essa skin ou não, cara Eu tenho ela Eu tenho ela Eu tenho ela Nossa, ainda bem que eu comprei Esse kit pro player, rapaz Nossa, 160 de dano Rapaz, esse aqui é o desafio Galera, comenta mais desafios Que vocês querem ver aqui nos comentários, certo? Manda lá no Discord também Essa ideia foi tirada lá do Discord Muito obrigado a todo mundo Eu tava dando uma pesquisada Sobre se alguém já tinha feito E eu vi que o Derek já fez Então, sim Eu vi que ele já fez Mas como tava muita gente pedindo Resolvi fazer também, certo? Então não me der hate, por favor Tamo junto, galera Muito obrigado pela presença Usem o código caçador na loja Me ajuda demais Valeu, falou E eu fui Tchau, galera Nóis Tchau